A promessa está no lugar Tudo indica que lá não dá pra chegar Siga por fé, olhe para o alvo Vale a pena esperar um belo dia A vitória cantará Numa canção de gratidão Tu cantarás também No teu espírito nasce um vigor Chama viva a força de vida Onde teus olhos verão sua glória O Espírito Santo como o vento vai te levar Ao monte da promessa A promessa está no lugar O Espírito convoca A ir conquistar a voz que te chama No caminho tudo indica Que lá não dá pra chegar Siga por fé, olhe para o alvo Vale a pena esperar um belo dia A vitória cantará Numa canção de gratidão Tu cantarás também No teu espírito nasce um vigor Chama viva a força de vida Onde teus olhos verão Onde teus olhos verão sua glória O Espírito Santo como o vento vai te levar Ao monte da promessa Onde teus olhos verão sua glória 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 Onde teus olhos verão sua glória